O carnaval tá aí, mas é sempre bom lembrar que pra curtir a folia de um jeito agradável pra todo mundo, não é sempre não. A pintura no braço da Raquel deixa claro, não é não. E essa informação escrita é pra qualquer pessoa que pratique a importunação sexual nos dias de folia carnavalesca. Independente de onde você esteja, como você esteja, não é não. É uma festa popular, mas não é um convite a mais nada, sabe? Antes de cair na folia, caia em si. Não é não. Em razão dessa cultura de usar roupas mais curtas, acho que tudo é permitido. E na verdade não é. O crime de importunação sexual veio realmente pra tutelar essas situações quando a vítima não é, e isso é importante frisar que não é só a mulher, o homem também, não permitir um ato que não seja com fim libidinoso, que não seja do seu agrado, que seja de forma forçada. A delegada explica que por ser um carnaval mais família, são poucos os casos de importunação registrados durante a folia em Guarapari. Guarapari, ela tem como característica um carnaval família, né? Então, assim, existe, mas a incidência não é tão grande como a gente verifica nas grandes metrópoles. Temos algumas situações que acontecem, mas a incidência não é tão grande. A importunação sexual é crime e o autor, além de não poder pagar fiança, pode pegar de um a cinco anos de prisão. Vamos respeitar as mulheres, homens, principalmente, nesse período carnavalesco, porque se não respeitar, o não é não, o não é não, não for respeitado, vai incidir, e se for preso em flagrante, vai ficar preso e vai pro sistema prisional, porque não cabe fiança. Todos são livres para curtirem com alegria e respeito a festa mais diversificada do Brasil. A pessoa que se sentir importunada deve ligar para o 190 ou buscar o policiamento mais próximo. Se a vítima sofreu uma importunação sexual, é importante identificar a presença de uma guarnição e acionar imediatamente, identificando o autor desse crime. Todos os carnavais, carnaval dura apenas cinco dias, gente, mas leve essa mensagem para a vida. Não é não.